Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional Mais um não, né? O primeiro sensacional rolê de Tony Hawk Pro Skater 4 Com as suas introduções épicas extremamente nostálgicas O gorilão bravo tirando um ó do olho Um ó do nariz que é um olho Enfim, eu vou jogar esse jogo A meta vai ser transformar todos os personagens em profissionais Eu vou primeiro mexer em alguns especiais rapidinho Vou jogar com um bem magera mesmo Então agora eu vou indo na primeira fase Ele tem três especiais só Acho que todo mundo só tem três especiais no início Você vai liberando Sei lá, não lembro muito bem como é que é não Só sei que ele é bem diferente do dois e do três, sabe? Na verdade também não lembro muito bem como o três funciona Tá, agora lembrei melhor Vamos lá Eu venho aqui Preciso fazer dez mil pontos Ok, fiz um objetivo Vou até completar a palavra skate Olha o S tá ali Caraca, tô ruim hein Tá, acertei pelo menos O K tá ali no meio Tem um A ainda? Não peguei o A Ah não, o K eu peguei Falta o A só Isso aqui é fazer Finger flip grass Ah, aqui Falhei mandando o Wilfried Tá, é isso aqui mesmo Mas fiz erradão Ae, feito Ok, isso aqui é tranquilo É só mandar reverte Que aperta o R2 ou L2 Coletar alguma parada Tá, já sei por onde começar E agora que eu levei de uma coisa Eu vou jogar sem A partir daqui né Ou seja, nos próximos episódios Eu vou seguir jogando Sem o som da música Mas eu vou botar outra música por fundo Pra ficar mais da hora Vou botar tipo Música que não tem direito autoral Se não É um maior saco Ter que ficar Tendo negócio de anúncio Nos vídeos E não quero isso não Cadê? Tem mais um ali em cima Como é que eu falo? Ah, tá Entendi Ele é meio lerdo Talvez seja só porque é início Pô, lerdão vai dar Opa Mais um aqui Estão bem distantes Né, desgraçado Tem algo pra cá pra cima Tá, deve estar no meio da cidade Olha lá Pô, na minha cara Ê, doideiro Que isso Moleque Se eu perder o tempo Nossa senhora Não acredito Aê Peguei Nossa senhora Tá Fazer Dez mil Não como Nossa Aí não agir o flip do chão É difícil Né, cara Que isso Ah, dez mil Pronto Não sei o que houver ele não Pelo amor de Deus Tem um aqui que é Liping standards Tá, isso não é Eu sempre tive mais dificuldade De fazer Liping Hum, é Um, né Como é que pousa Ah, é só apertar Eu queria descer errado De alguma maneira Tem um ponto ali Estável Tem duas maneiras de chegar Eu acho Ok Ah, dei vários Várias missõezinhas Pra cara Isso aí é bem tranquilo Fiz feiaço Fiz feiaço Né, mas Tudo bem Fazer um Fifty-fifty Entre a cor Ah, entendi É ali mesmo Deve ser pra cá Agora que eu lembrei Qual é Dessa parada Eu tava, tipo Puscendo muito bom O que eu tenho que fazer É aqui É aqui Ah, que porra Isso aí Ok Se eu pular aqui Não É, eu não sei como é Pegar aquilo não Mas Depois eu tento Ou tento agora Tem várias coisas Pra fazer naquela torre ali Que eu vou fazer agora Só pra Acho que vai ser Interessante Nossa Faltou o grind Né, onde Ó Vamos lá Vamos tentar Vila aqui de cima Aí Foi quase Foi quase Bem Talvez Existe uma outra Possibilidade Não Isso é muito alto Ah Agora vi Também Que tem Uma outra Possibilidade De fazer Isso Agora sim Pronto Essa maneira É mais Tranquila Do que a outra Vamos fazer Esse skate Ride Aqui Cadê o S Realmente é bom Pegar na hora Merda Eu sei que o S Tá lá Atrás É melhor eu voltar Logo pra pegar A lá Se não Depois eu voltar Lojaste Do negócio Tendo que caçar O S Lá longe Entendi Como é que chega Lá Vou pegar o A Primeiro O melhor Tô aqui O F É dizer Hum Hum Complicado Mas Feito Eu vou fazer Mais esse 5.000 Não é Nada Uau Nem sem combo Mesmo assim Mesmo se fosse um combo Também não é algo Difícil de conseguir Ah Já deve ter dado 20.000 25.000 Vou pegar Mais alguns pontos Só E Finalizar Esse episódio Eu vou Na verdade Eu quero também Pegar Vou tentar Pegar A Ih Caramba Foi muito baixo Pegar Teipo Secreto Ali Olha Estou Começando A Pensar Que Talvez Seja Mais fácil Por esse lado Do que Pelo Outro Sinceramente Pela Velocidade Aqui Porra 100% Milhões De vezes Mais fácil Então É isso Vou finalizar O vídeo Por aqui Um lindo 540 Tail Leap Leap E é isso Até o próximo episódio É Nóis